Olá, tudo bem? Eu sou o professor Tiago, professor de Biologia do Método Medicina. Estou aqui com vocês para a gente ver algumas questões da prova da PUC, ver como é que é a estrutura da prova. Nós temos aí uma prova que tem junto Física, Química, Biologia. E você vai encontrar entre seis e oito questões de Biologia fazendo parte dessa prova mista. E tem alguns assuntos que são muito recorrentes na prova da PUC. Um deles, estou destacando aqui para ti, é uma questão de botânica. Então vamos dar uma olhada. Olha só, aqui no próprio site da PUC, olha que maravilha. A PUC disponibiliza as provas anteriores para que você possa dar uma estudada. Então se tiver um tempo, dá uma olhada nas últimas provas. Essa é uma prova de 2019 que mostra aqui uma questão de botânica. E a primeira coisa que eu quero destacar é que botânica é diferente da zoologia. Enquanto os animais fazem meiose para formar gametas, as plantas fazem meiose para formar esporos. Enquanto os gametas em plantas são formadas por mitose. Isso está relacionado com o ciclo das plantas, como esse da questão da PUC. Em que há uma alternância de gerações entre gametófito e esporófito. E olha lá, o gametófito, planta haploide, forma gametas por mitose. Esses gametas se juntam na fecundação. Vão formar um esporófito, que é uma planta diploide, que vai fazer meiose para formar esporos. Háploides que vão germinar e formar um gametófito. Vamos ver o que a PUC está nos pedindo sobre essa questão. Vamos subir lá. Com base na figura, relacione os processos. Número 1. Vamos voltar lá para ver o número 1. Número 1. Olha lá, formação de esporos. Meiose. Opa, já até achamos a questão. Mas aí, número 2 e número 3, olha ali. Número 2, que vai formar o gametófito e gameta, mitose. E no número 4, juntam-se os gametas na fecundação para formar a planta. A planta esporófito. Outro assunto muito comum na prova da PUC, ecologia. A prova da PUC tem essa pegada de ecologia. Aparece muita questão desse tema. E aqui está uma questão sobre o ciclo do nitrogênio. Um ciclo muito comum nas provas. Tu tem que lembrar que o nitrogênio, ele está disponível no ar, numa forma inorgânica, que é o gás nitrogênio. E bactérias do solo e bactérias do gênero rhizobium pegam esse nitrogênio do ar e fixam no solo na forma de amônia. Essa amônia, ela fica disponível no solo, mas as plantas não podem usar imediatamente essa amônia. Porque antes ela tem que ser transformada em uma forma que as plantas consigam aproveitar, que é a forma de nitrato. Então, inicialmente, olha ali no número 1 da própria questão da PUC. Tu está vendo a fixação do nitrogênio. E depois, a transformação dessa amônia, dessa forma nitrogenada, em nitrito e nitrato, que é o que nós chamamos de nitrificação, que transforma esse nitrogênio numa forma que a raiz pode absorver. E só aí, número 4, a planta pode aproveitar esse nitrogênio, assimilar. A etapa 4 é a assimilação. Vamos ver o que a PUC está nos perguntando sobre essa questão. Com base na figura, analise as afirmações. O número 1 representa a fixação do nitrogênio. Perfeito! Segunda afirmativa. Os números 2 e 3 representam etapas do processo de desnitrificação. Olha só, é a nitrificação. Olha aqui a sacanagem da PUC. Colocou uma palavrinha parecida para tentar te enganar, mas fica esperto com os conceitos. A nitrificação é o processo adequado aqui para o 2 e para o 3. Sor, então, o que é a desnitrificação? Não está na imagem, mas é quando o nitrato é devolvido para a atmosfera na forma do nitrogênio. Então, se tivesse uma seta do nitrato para o nitrogênio do ar, aí seria a desnitrificação, que não está representada na imagem. Os números 2 e 3 são mediados por organismos procariontes. Sim, porque são bactérias que fazem essas etapas. São bactérias do solo, que são organismos procariontes. Número 4. O número 4 representa o processo de nitrificação. Não! É a assimilação do nitrogênio pelas plantas, que a partir desse nitrogênio vão produzir aminoácidos, bases nitrogenadas. Então, ficamos aqui com o número 1 e o número 3. Vamos mudar de prova? Vamos pegar também algumas questões da prova da PUC do ano de 2020. Evolução. Evolução é um tópico que aparece muito em prova. Temos aqui uma questão que fala sobre um processo evolutivo. E eu quero destacar dois processos, que são dois muito importantes para a tua prova. A formação de espécies novas. Pode acontecer formação de espécies, que nós chamamos de especiação, de modo alopátrico ou simpático. Especiação alopátrica é quando tu tem uma população de organismos que é separada em duas subpopulações, porque entre elas surge uma barreira geográfica. Pode ser uma montanha, pode ser um rio. E essa separação faz com que os organismos dos dois lados dessa barreira comecem a se tornar diferentes. Ocorre uma diferenciação genética. Pode chegar ao ponto dessa diferenciação genética ser tão grande que quando esses organismos se reencontram, eles não conseguem mais reproduzir um com o outro. Surge então um novo tipo de isolamento. Um isolamento reprodutivo. Outra possibilidade, que é uma especiação simpátrica, é bem comum em plantas, mas são plantas do mesmo número. Ou seja, que tem a primeira parte do nome da espécie igual. Essas plantas que são próximas, são plantas do mesmo gênero, ou pelo menos da mesma família, podem ainda cruzar entre si e gerar um híbrido. Entretanto, como são espécies diferentes, esse híbrido é estéreo. Mas, se esse híbrido multiplicar os seus cromossomos por um processo de poliploidia, isso pode oportunizar este híbrido estéreo de se transformar em um híbrido fértil, que é uma nova espécie. Vamos dar uma olhada nessa questão da PUC. Do cruzamento entre plantas de trigo. Olha ali. Triticum turgidum. 28 cromossomos. E triticum tauch. 14 cromossomos. Surgiu um indivíduo estéreo de 21 cromossomos. É um híbrido estéreo. Esse híbrido estéreo, por um erro no processo meiótico, gerou uma nova planta, que tem o dobro de cromossomos, multiplicou seus cromossomos, que é triticum sativum. 42 cromossomos. Por esse processo, nós temos agora uma nova espécie que se formou por poliploidia. Então, o evento descrito acima corresponde a um caso de especiação simpátrica, em que organismos diferentes, de espécies diferentes, formaram um híbrido estéreo que depois deu origem a uma nova espécie. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês com essa dica. mas a última dica que eu dou para vocês é usa direitinho a tua máscara, leva o teu álcool gel, toma todos os cuidados. Eu vi que a PUC está fazendo de tudo para essa prova ser o mais segura possível. Então, vai tranquilo que a PUC está cuidando de ti e cuida também de ti e cuida dos outros. Cuida de ti que assim tu está cuidando dos outros. Usa a máscara direitinho, leva o teu álcool gel e vai dar tudo certo. Uma boa prova.